Hey pessoal, beleza? Aqui é o Ronan e pessoal hoje tenho aqui pra vocês mais uma gameplay de Clash Royale E como vocês viram aí no título do vídeo, nesse vídeo aqui nós vamos fazer uma abertura muito fera de baús pessoal Tô aqui com esse baú lendário que, cara, sempre aparece na minha loja, às vezes eu tô cingindo Mas dessa vez aqui eu tô com gemas, no caso eu tô com 566 e velho, é impossível resistir a esse baú pessoal É muito bom velho, porque o cara sabe que eu vi lendária, então não tem como resistir a ele Seguramente temos aqui com o baú mágico, beleza? Às vezes eu tenho sorte com esse baú mágico, hein? Vamos torcer pra que eu ganhe uma lendária aí nesse vídeo, beleza? E também tô com o baú do clã aqui, pessoal Tô aqui no meu clã secundário, com a minha conta secundária também, né? Claro E a gente conseguiu terminar esse clã aqui, cara, no segundo dia No caso, a gente já era de tarde e o pessoal tá com tudo aqui, meu Parabéns aí a todo o clã E quem quiser entrar no clã, às vezes eu libero algumas vagas aí Mas enfim, o pessoal tá de parabéns, então vamos lá Galera, vamos começar a vir no porcone Baú do clã, baú mágico Vamos de baú mágico Eu acho que ele é o mais simples desse daqui Então partiu Vamos ver aqui o que vai vir 1.100 de ouro Caramba, boa quantidade 12 espíritos de fogo 12 horas de céus, mesma quantidade, né? 22 barbados de elite Galera, se tiver que lendária nesse vídeo, cara Eu acho que eu queria que viesse, não sei, acho que o Mega Cavaleiro Princesa Não sei, cara, talvez o Mago Elétrico O Mega Cavaleiro seria o ideal Aí vamos ver, né? Vai que a gente ganha aí E é isso aí, vamos lá 8 unidades de 3 mosqueteiras 15 mosqueteiras E por último, 4 relâmpagos E pessoal, não veio relâmpago aqui, beleza? E cara, o que foi que eu acabei de falar aqui? Pessoal, eu quis dizer que não veio lendária Mas vamos partir para o baú do clã Deixa eu logo aceitar aqui o negócio abril Beleza Nesse baú aqui do clã eu tenho mais chance de ganhar lendária, cara Então vamos lá No último vídeo eu acabei ganhando lendária Que, velho, no caso foi a Bruxa Sombria Fiquei bem feliz, cara Porque não tem coisa melhor do que você batalhar por um baú do clã E depois receber uma lendária, né? Comente aí Ué, cara, a bateria tá me trollando logo agora Vamos gravar esse vídeo aqui logo Porque vai que acaba, né? 52 barril de esqueleto O cara é uma bela quantidade 8 de 3 mosqueteiras 12 mega servos E será que vem lendária, cara? Vamos ver Ah, não vai vir 176 morcegos, beleza? E por último, veio 3 cartas épicas Que foram 3 príncipes Então, pessoal, chega a hora de abrir aqui o baú lendário Pelo menos a Supercell não tem como me trollar agora, né? Porque, querendo ou não, aqui vai ser lendária A Supercell só vai me trollar se vier a Spark e o dragão infernal aqui, cara Se vier, fica muito errado, pessoal Não quero ter gastado 500 gemas pra isso, não E vamos lá, galera, acabar com esse mistério aqui Ver qual vai ser a lendária Vamos ver, vamos ver, vamos ver Carregando E foi... Não, cara, eu não tô acreditando nisso Nossa, velho, por que veio a Spark? Cara, a Supercell adora me trollar, hein, pessoal? Cara, eu tenho falado Que não vinha a Spark e o dragão infernal E adivinha, vinha a Spark? E é a segunda carta lendária que eu ganho dele Sendo que, cara, eu não sei porquê Mas tem um azar de ficar repetindo lendária Ainda tem tanta lendária nova pra ganhar, olha Cara, tem 10 lendárias, adivinha Eu ganho o Spark, é uma carta repetida Nossa, a Supercell assim Tá me trollando demais, hein, galera Enfim, vamos uma batalhinha aqui com esse Spark Pra ver como é que ele tá, né Pelo menos ele recebeu a melhoria na última atualização Então vamos testar ele aqui Eu coloco no lugar do que aqui, hein, pessoal? Vamos ver Vamos colocar no lugar dos... Mocegos, vamos lá Feito O deck tá 3.5 Cara, eu realmente não sei Se eu vou vencer a partida ou não Eu vou nem upar essa carta lendária Porque eu realmente não uso Então é melhor eu guardar dinheiro pra upar outras cartas Vamos lá, galera Tô só por mim aí Tô aqui na Arena 10, beleza? Inclusive eu trouxe o deck Que me fez chegar aqui, beleza? Quem quiser ver esse meu vídeo Foi um dos últimos, ok? No caso eu mostro um pouquinho o deck Tô algumas dicas, inclusive Pra vocês vencerem a partida, né Vamos lá Só tem aqui o Spark Cara, eu não sei como é que usa muito bem Mas vamos ver, né Se ele acertar a Bruxa Vai ser bem legal Acertou os esqueletinhos Já não tô feliz, cara Não tem pra que acertar os esqueletinhos Não... Ah, é boa, boa Boa Spark Agora eu gostei, hein Spark mandou bem pra caramba, velho O que é que o nosso aniversário vai fazer, hein Nossa, olha O cara me trollou agora Beleza Pelo menos eu consegui distrair ele com É... Com o corredor, ok? Beleza Eu poderia ter soltado o cavaleiro Pra parar esse bebê dragão Mas, opa Agora a gente vai ter que defender Eu tenho até desistido do lance Nossa, velho Eu congirei no momento errado Tem que soltar um tronco aqui Beleza Consegui defender mais ou menos, né? O cara me trollou com esse gelo Eu realmente não esperava que ele fosse soltar Lembrando que eu tô pegando aqui Um cara que é mais forte do que eu Que é em questão de nível E carta É... Nível de carta e da torre Hum, legal Peraí Vamos soltar um corredor aqui Pra ver como é que ele vai defender Já poderia ter soltado, na verdade Não, cara Minha internet tá trolando Não, internet Poxa Soltei um zap ali Pra ajudar o corredor O corredor Eu dei uns dois hits lá Essa bruxa vai levar minha torre Nossa Quase que levava Se bem que levasse Não ia ficar tão triste não Mas isso Beleza O que a gente faz agora? Vou soltar isso Nossa, esse parque aqui Mais ecoado Eu acho que ele vai soltar O cemitério aqui Não sei Vamos esperar, né? Pra ver o que ele vai fazer Vamos fazer o que aqui, pessoal? Forçar um ataque Com esse cavaleiro aqui Não, cara Quer saber? Solta a torre inferno aqui E, cara Minha internet tá trolando demais, cara Não dá pra jogar assim, pessoal Então Fui muito trolar aqui, velho Já ganhou o SPAC E hoje com certeza Não foi meu dia No Clash Royale, cara Tá tudo muito lagado Não tô conseguindo jogar Nossa, velho Tá um delay muito grande, galera Acho que vou desistir da partida, meu Queria pelo menos Levar uma torre desse cara aqui Mas Pelo visto Não vai dar Ah, galera O cara Destruiu aí, velho Por conta da minha internet A gente tinha cheio nessa partida, pessoal Mas Fui trolado Pior que minha internet Tá assim Muito ruim nos últimos dias E, poxa, galera Minha internet me trolou aqui Mas a próxima vez Eu acho que vai dar tudo beleza Ok, então Torça por mim aí E pra minha internet ficar melhor, né? Então é isso, pessoal Se você gostou do vídeo Deixa o like E também se inscreve no canal Para receber as nossas atualizações Aí também nos siga Em nosso Cezero Falou